— Creio que ele esteja tentando nos contar alguma coisa, disse Balin, mas não consigo acompanhar a fala de tais pássaros. É muito rápida e difícil. Você consegue entender, Bolseiro? — Não muito bem, disse Bilbo. Para falar a verdade, ele não conseguia entender nada de nada. Mas o velho sujeito parece muito empolgado. — Só queria que ele fosse um corvo, disse Balin. — Achei que não gostasse deles. Você parecia muito ressabiado com os corvos quando viemos para este lado antes. Aquelas eram Gralhas, e eram criaturas desprezíveis e de aparência suspeita, aliás. E rudes também. Você deve ter ouvido os nomes feios que estavam gritando para nós, mas os corvos são diferentes. — A Música Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os corvos e as gralhas, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Em inglês, o termo utilizado para a primeira raça que vamos ver aqui é Raven, plural Ravens. Na tradução mais recente de O Hobbit, Ravens foi traduzido como Corvos. Eram enormes pássaros pretos, geralmente associados a notícias agourentas sobre a morte e conhecidos pela voz áspera. O Monte Corvo, no original Ravenhill, era uma colina abaixo de Erebor, a Montanha Solitária. Ficava ao final de um cume de terreno alto que se estendia para o sul a partir da própria montanha, com vista para o rio Rápido e Vale. Os Barbas Longas haviam construído no Monte Corvo um posto de guarda, cerca de cinco horas de caminhada do portão frontal da montanha. Acima da câmara, por muitos anos viveram os corvos, que eram aves muito inteligentes. Daí veio o nome da colina. Aqueles corvos podiam viver até uma idade bem avançada, e muitos conseguiam falar o Estron, o idioma geral sobre o qual nós falamos tudo lá no TT nº 207. Eram amigos dos anãos de Erebor. Os corvos levavam notícias secretas ao povo de Thor, e como recompensa recebiam coisas reluzentes que eles cobiçavam a esconder em suas moradas. Além de viver muito, os corvos passavam sua sabedoria de geração para geração. Carque foi o chefe dos corvos, e vivia com sua esposa acima da câmara no Monte Corvo. Eles eram um casal sábio e famoso, e Thor em Escudo de Carvalho o conheceu na juventude. Não há um significado para o nome Carque, mas Douglas A. Anderson, lá do Hobbit anotado, fala que seria uma onomatopeia, ou seja, uma imitação do som produzido pelos corvos. Na época da busca de Erebor, o chefe dos corvos era Roak, o filho de Carque. Na época em que Thorin e companhia chegaram a Erebor, Roak era uma ave velha e muito decrépita. Estava ficando cego e mal conseguia voar, além de ser calvo. Roak era um corvo de grande tamanho e idoso, já tendo vivido por 153 anos. Normalmente, no mundo primário, corvos na natureza vivem por cerca de 30 anos. Foi Roak quem informou aos anãos da morte de Smaug. Também foi por obra dos corvos que o chamado de ajuda de Thorin chegou a Dain nas Colinas de Ferro. Roak também alertou Thorin de que o Tesouro da Montanha poderia levá-lo à morte. O nome Roak também parece ser uma onomatopeia assim como Carque. Mas além dos Ravens, traduzidos como corvos que nós acabamos de ver, também havia uma outra espécie parecida. No original são os Crows, que foram traduzidos na nova edição de O Hobbit como Gralhas. Também eram pássaros pretos associados a batalhas devido à sua preferência por carniça. As Gralhas encontram Bilbo, Thorin e companhia na busca de Erebor, mas até então eram inofensivas. Bálin se refere às Gralhas como criaturas desprezíveis e de aparência suspeita, aliás, e rudes também. Você deve ter ouvido os nomes feios que estavam gritando para nós. Portanto, se Bálin fala que as Gralhas estavam gritando palavrões para eles, é porque elas também tinham a capacidade de falar, assim como os corvos. Em Quênia, Gralha era Quaco, ou Corco. Mas havia uma variedade de Gralhas muito mais temida do que aquelas que Bálin viu em Erebor. Eram os Crebaim. Os Crebaim eram uma espécie de Gralha grande que vivia na Terra Parda e na Floresta de Fangorn. A Comitiva do Anel encontrou bandos de Crebaim quando chegou em Eregion. Suspeitando serem espiões de Saruman, eles tiveram que passar o dia escondidos sem fazer fogo. De fato, os Rohirin tinham conhecimento de que Saruman usava os Crebaim como seus informantes. As Gralhas e Crebaim eram vistos como aves de mau agouro. Na última tradução de A Sociedade do Anel, os Crebaim são chamados de Corvos Negros. Mas pela lógica do novo padrão de tradução, eles deveriam ser chamados de Gralhas Negras, pois eles são Crows e não Ravens. De qualquer forma, essas espécies eram bem parecidas. Havia também uma outra espécie de Gralhas lendárias, os Gorr Crows. Estes eram um tipo de Corvo ou Gralha mencionado na Poesia dos Hobbits. Eles são citados no poema The Mewlips, em As Aventuras de Tom Bombadil. The Mewlips é o poema traduzido como Os Mulhos. A palavra Gorr Crows foi traduzida como Corvos mesmo. Mas essa palavra no original vem de Gorr Crow, um nome em inglês antigo para designar Corvo de Carniça. É dito que esses corvos imundos resmungavam durante o sono e viviam nos mesmos pântanos úmidos que os temíveis Mulhos. No folclore inglês tradicional, os corvos são geralmente tidos como pássaros de má sorte. Contudo, Tolkien usa os corvos em sua própria mitologia de forma parecida com aquela da mitologia nórdica. Nessa mitologia, dois corvos, chamados Hugen e Munin, levavam inteligência a Odin. No Edda de Snorri Sturluson, é dito que dois corvos sentavam nos ombros de Odin e falavam em seus ouvidos tudo o que viam e ouviam. Odin enviava os corvos ao amanhecer para voarem pelo mundo e eles voltavam na hora do jantar. Dessa forma, Odin tomava conhecimento de muitas coisas, por isso que ele era chamado de Deus Corvo. Podemos ver que, na Terra-média, os corvos eram também mensageiros e guardavam muita sabedoria, que era inclusive transmitida para os filhotes por gerações. Adonis Então é isso, pessoal. Hoje ampliamos o nosso bestiário da Terra-média. Conhecemos um pouco mais dos Corvos, Gralhas, Crabain e Gorcrows. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, no Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, que fala sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! A gente, um abraço! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti